A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos em Tudor com o menino celebrado a soccer player Neymar e André Lama Eles jogam para o Santos Futebol Clube do Brasil Olá, todos Estamos felizes a ser convidados para o famoso TV show especialmente com essa maravilha audiência Agora, vamos falar hoje com um outro Muito bom É muito ruim porque agora a mídia e a CIDADE não estão ao redor e agora vamos falar dos melhores Pelé e Maradona Pelé, Pelé, Pelé Oh my god having the TV show Pelé, how do you feel being the best player of a time? English please Sorry still It's too good It's too good especially when meeting one Maradona have a beat and I'm fooling him And finally Maradona how do feel was the best skin? Well, there are two things that the interview you say First, I am better than Pelé Second, the program continues Will, we go to the end of our talk show, audience Will, thank you Thank you audience Please Peça porra Ação We are a Todes with men Celebrates Sook 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 Aleman Now let's talk Não, 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 errou Agora vamos conversar hoje com outro ex-ronaldinho Uhuuu Muito bom Agora vamos conversar hoje com outro ex-ronaldinho Uhuuu Muito bom Muito bom Já Agora vamos conversar hoje com outro ex-ronaldinho Uhuuu Muito bom Muito bom Muito bom Agora vamos conversar hoje com outro ex-ronaldinho Uhuuu Muito bom Muito bom Man Agora vamos conversar hoje com outro ex-ronaldinho Uhuuu Muito bom Oh meu Deus Oh meu Deus The TV show Pelé, how do you feel Porque Ah na tem fala á boa Agora vamos falar sobre o melhor dos melhores Pelé e Maradona. Pelé! 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 Oh meu Deus! Having a TV! E final, Maradona, como você se sente? Onde está a pele bem? Bem, há duas coisas que a entrevista vai dizer. Primeiro, eu sou melhor do Pelé. Segundo, o programa continua. Eu sou melhor do Pelé. 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 Eu sou ini acesso ao Pelé.